Música Eu tinha um desejo muito grande de encontrar um apartamento que na verdade fosse dos anos 50. Pé direito alto e janela grande. Música É muito mais do que decoração. Essa casa não é decoração. São objetos que contam histórias. Música De uma certa forma eu estou sendo estimulado. Eu estou sendo cativado, inspirado por alguém que fez aquele objeto. E não porque ele era famoso. Talvez porque ele fosse muito simples mesmo. Por isso que me agrada. Música E eu sinto que a casa tem uma magia. Uma magia que faz todo mundo se sentir em casa. Parece que ela está dizendo assim, se joga aí vai, a casa é sua. Música Quando você se sente bem em casa, automaticamente quem entrar vai sentir a mesma coisa. Música Parece que está tudo realmente conectado comigo. Tudo tem um pedacinho de mim. Um porquê, um lugar que eu estive, uma história que eu tenho para contar. E tudo que está aqui dentro dessa casa me faz bem de alguma forma. Música Eu nunca penso muito. Ah, eu quero isso na minha casa. Eu me apaixono por alguma coisa e ela vai aqui para casa e parece que ela é absorvida pelo resto. Música Eu quis um sofá detonado, craquelado. Eu queria que fosse igual o dos pubs de Londres. Música Onde eu trabalho é onde os meus clientes estão, onde os meus amigos estão. É uma casa, é um estúdio. Música Quando você sobe as escadas, parece que você está realmente em outro ambiente. Música Eu já sabia que eu ia tirar a parede, que eu ia quebrar tudo, que o mezzanino ia flutuar na casa, como eu imaginei. Música Música Eu me sinto como se estivesse dormindo numa nuvem. Música 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 Música